Esse crime de estupro aconteceu no município de São Mateus. Segundo investigações, o crime aconteceu na residência dessa jovem de apenas 17 anos. O rapaz, que tem 22 anos de idade, invadiu a residência que ela estava e então praticou o crime. Ele esperou o momento exato para que os avós dessa adolescente saíssem de casa. O crime aconteceu no mês de maio desse ano, mas só agora, nessa semana, chegou aos conhecimentos da Polícia Civil do município. Em interrogatório, a adolescente informou de que o jovem esperou os avós saírem da residência para que então ele invadisse e fizesse o ato do crime com ela. Após exame de conjunção carnal que confirmou a prática do crime, um pedido de prisão preventiva pela Polícia Civil foi pedido à Justiça e ele foi concedido. O jovem agora se encontra preso em uma unidade prisional do município de Balsas, à disposição da Justiça. As investigações durante essa prisão temporária continuam na Delegacia de Polícia Civil do município. Sou Adão Freitas com imagens de Alan Newton e voltamos aí com vocês da TVR.